O protesto realizado pela família de Edemir reflete o sentimento de todos os familiares. Eles estão inconformados porque o motorista responsável pelo acidente, que tirou a vida do motociclista de 38 anos, não foi preso. Eles estavam em dois no carro. O caroneiro ficou ali, a polícia chegou, entendeu? Só que, porém, a polícia convenceu esse rapaz que chamasse o outro para se apresentar. Através disso, pelo que eu fiquei sabendo, ele veio para se apresentar. A polícia ficou com eles ali. Não sei se chegaram ao algemar, mas ficou com eles detidos ali, até liberarem a ocorrência todos ali e aí foram para a delegacia. Não foi parente nenhum junto porque a gente, na hora, ficou surtado, a gente ficou em pânico. O que que acontece lá? Fizeram a ocorrência, a polícia civil, com essas pessoas, que daí se apresentou uma mulher também, o carro estava no nome da mulher, foram essas três pessoas. Para lá fizeram a ocorrência e liberados. De acordo com a polícia, Edemir estava trafegando de motocicleta pela ERS-020, no sentido Gravataí-Taquara. Na altura do quilômetro 36, um automóvel realizou uma conversão em local proibido e atingiu o motociclista. O motorista fugiu do local e não prestou socorro. A família de Edemir pede justiça e quer que o condutor do veículo seja preso. A um quilômetro acima do acontecido ali, tem câmeras, entendeu? A polícia tem que ir lá, pegar essas imagens e investigar tudo direitinho, se realmente o motorista que estava dirigindo, que fugiu, é o mesmo, entendeu? Tudo isso aí a gente quer. Agora a gente quer a justiça verdadeira e não a mentirosa.